Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O IBGE revisou para cima o desempenho da economia brasileira em 2014. De acordo com dados divulgados hoje, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, foi de 0,5% naquele ano, chegando a quase R$ 5,8 trilhões. Antes da revisão, a informação inicial era de que o PIB havia crescido 0,1% em 2014. E mudando de assunto, falando agora da segurança no Rio de Janeiro, o Ministério da Integração Nacional vai acelerar a ajuda federal a Petrópolis. O município do estado do Rio de Janeiro foi atingido por fortes chuvas nos últimos dias. A repórter Paula Diorchi tem mais informações para a gente ao vivo, lá da Esplanada dos Ministérios. Oi, Paola. Oi, Leandro. Olha, Leandro, algumas regiões do município de Petrópolis já receberam o dobro do volume de chuvas esperado para o período. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, desde a última sexta-feira até ontem já foram registradas 74 ocorrências, sendo que a mais grave delas foi o deslocamento de um pedaço da chamada Pedra do Quitandinha, que caiu 200 metros e acabou levando a morte de duas pessoas e a destruição completa de três casas. O município de Petrópolis já decretou estado de emergência. E a ideia dessa ajuda do Ministério da Integração Nacional é dar uma resposta imediata aos moradores das áreas afetadas, como, por exemplo, ajudando aí na limpeza da cidade e também no reestabelecimento de serviços essenciais, como o de energia elétrica. Técnicos da defesa civil nacional devem ir ao município de Petrópolis ainda hoje para ajudar na elaboração de um plano de trabalho para essa ajuda que deve ser publicado na próxima segunda-feira. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E o presidente Michel Temer se reuniu com os senadores para falar sobre a importância da aprovação da medida que limita os gastos públicos. O repórter João Pedro Neto traz as informações ao vivo para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Boa tarde. Olha, esse jantar, ele aconteceu na noite de ontem no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. Foi oferecido pelo presidente Michel Temer a senadores da base aliada e participaram, teve a participação aí de cerca de 80 convidados. Nesse encontro, então, o presidente Michel Temer defendeu as reformas que o governo vem apresentando e vem discutindo. Ele falou mais uma vez sobre a importância da aprovação da proposta de emenda, a Constituição que estabelece, fixa, um teto para o crescimento dos gastos públicos, de acordo com a inflação do ano anterior, por um período de até 20 anos. Essa PEC, a gente lembra, depois de ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, ela tramita agora no Senado Federal, inclusive um relatório sobre o tema já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E a expectativa, de acordo com o cronograma que foi apresentado, o cronograma preliminar, é de que essa PEC seja analisada em primeiro turno no plenário do Senado Federal até o fim deste mês. Então, nesse encontro, na noite de ontem, o presidente Michel Temer defendeu as reformas como forma de superar a recessão, a crise econômica. Ele destacou o papel do Congresso Nacional na aprovação dessas medidas, disse também que o governo vai encaminhar em breve uma proposta também de reforma do sistema previdenciário, da Previdência Social, e disse aos senadores que é preciso frear o déficit nas contas públicas brasileiras. Vamos ouvir, então, um trecho da fala do presidente. Você só pode gastar o que arrecada. Essa é a primeira ideia. Quando nós vemos um déficit de 170 bilhões, é interessante que nós nos acostumamos a falar em bilhões, quando no passado se falava em milhões, e nós achamos que é normal, mas não é normal. Um déficit de 170 bilhões e um déficit previsto para o ano que vem ainda de 139 bilhões. São déficits preocupantes. Nós temos que tirar o país dessa recessão. E o passo seguinte, evidentemente, é a Previdência. Vai ser difícil? Vai. Mas eu creio que já há uma consciência nacional, não é? As pesquisas o revelam, de que ela é indispensável. Bom, e hoje, nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer oficializou a indicação do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, para a função de líder do governo no Congresso Nacional. O nome e a indicação de Romero Jucá foi publicada no Diário Oficial da União, de hoje, quinta-feira. Bom, falando também de hoje aqui do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer segue cumprindo a agenda. Na parte da tarde, às três horas, o presidente Michel Temer recebe o ministro da Defesa, Raul Jung, e também os comandantes das três Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na parte da manhã, o presidente Michel Temer teve uma audiência com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também aqui no Palácio do Planalto. Leandro, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. E entre os dias 11 e 15 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização nas estradas do país com a Operação Proclamação da República. Foram fiscalizados mais de 122 mil veículos e feitos mais de 44 mil testes do bafômetro. O repórter Ney Pereira acompanhou o balanço da Polícia Rodoviária Federal. Nos cinco dias da Operação Proclamação da República, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 122 mil veículos e fez mais de 44 mil testes do bafômetro. Ao todo, foram 864 multas e 116 prisões porque os motoristas estavam dirigindo alcoolizados. A BRF registrou ainda mais de 1.500 acidentes que resultaram em 1.373 feridos e 79 mortos. Os estados com o maior número de acidentes graves foram Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. De Brasília, Ney Pereira. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.